Alô? Olá, boa tarde. Você está entrando em contato com a Polícia Federal. O que eu posso ajudar? É da Água Mineral do Gilberto? Como eu já disse, senhora, que é da Polícia Federal. Como é que eu posso te ajudar? Não, não. Não, eu sei. Eu estou precisando de um galão de 20 litros d'água. Perfeito. Eu vou pedir para a senhora se manter calma, tá? E responder as seguintes perguntas que eu vou fazer para a senhora. Você está num lugar que não pode falar agora? Sim. Sim, isso mesmo. E onde você está agora tem quantas pessoas? Eu preciso de um galão de 20 d'águas para uma pessoa só. Tá, uma pessoa. Perfeito. Você pode agora me confirmar o seu endereço? Eu vou te passar o endereço. É Rua Roberto Santos, 176. Isso. Bloco D, 14. Perfeito. Será necessário, então, uma viatura, né? Isso. Eu preciso muito. Estou sem água nenhuma. É. Tá. E a senhora gostaria de continuar na linha? Eu posso finalizar a ligação? Não, não precisa. Não, não. Não é necessário, tá? Irei desligar. Tchau. Alô? Alô? Você vai... Oi, amor... Não. Não precisa vir agora para casa não. Já está tudo bem tranquilo aqui. Não, não. A minha amiga trouxe. Não, ela já me trouxe em casa. Eu estou bem? Não, não. Pode ficar aí com os teus amigos, tá? Não tem pressa, tá? Então, tá... Não, não. Tá, não... Qualquer coisa, eu te ligo, se eu precisar de alguma coisa. Não. Tá bom, amor? Tá. Tchau. Atenção, unidade 5. Preciso de uma viatura urgente no endereço solicitado. Agora. Atenção, unidade 5. Preciso de uma viatura. Atenção, unidade 5. Preciso de uma viatura urgente no endereço solicitado. Eu tô aqui no aguardo, tá? Isso. Uma água pra 20 pessoas. Isso. Obrigada. Eu não acredito. Essa hora já era pra estar alguém lá. Deixa que eu vou lá resolver isso mesmo. Deixa que eu vou.